Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu tenho no meu celular e eu vou falar os melhores aplicativos de edição de foto, na minha opinião, que são os que eu mais uso, vocês me perguntam direto lá no Instagram com o aplicativo eu uso e tal, gente, eu uso praticamente, só uso três. Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, do lifestyle masculino, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão Q. Vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se que você vai me dar uma moral, aproveita e já curte o vídeo que eu te garanto que vai valer a pena, fechou? Essa aqui é a tela do meu celular, eu não organizei nada, então provavelmente eu ainda vou acabar organizando algumas coisas aqui com vocês porque tem muito tempo que eu não faço uma geral aqui nos aplicativos, mas meu fundo de tela é esse aí, ó, com lookzinho, saudades, lookzinho. Quem tá ligado lá no Instagram sabe o que tá na casa da minha tia, mas enfim, esse é um outro rolê. Essa foto aqui foi até de uma... de um trabalho que eu fiz pra CEA do Dia dos Pais. Tela inicial aqui, o que que eu tenho? Eu tenho esse aplicativo aqui que é do Climatempo, gente, me amarram todo dia de manhã, quase a primeira coisa que eu abro é pra ver o tempo aqui. Eu deixo aqui algumas cidades que é o mais boa, deixo o Rio de Janeiro, tem São Paulo, e aí tem a barra aqui da Tijuca, enfim. Deixo aqui também na tela inicial o calendário, a parte de fotos, Apple Store ali, essa parte de mensagem, o relógio, lembrete, que, gente, eu nem uso mais isso daqui. Depois que eu comecei a usar a Alexa, eu já nem uso mais essa parada de lembrete aqui. O Chrome, o celular já vem, né, com... qual é mesmo? Safari. Mas eu gosto de usar o Chrome, então eu deixo ele aqui na tela inicial. Contatos, e-mails, vocês estão vendo, né, como que eu sou uma pessoa que leio os meus e-mails em dia, que tá aqui como? Tá desse jeito, né? Mas, enfim, tem o bloco de notas que tem algumas anotações ali que eu faço, que são anotações mais do dia a dia, tipo, os endereços que eu mais uso, às vezes, pra receber a caixa postal, o endereço daqui, ou o endereço de quando eu tô em São Paulo. Tem aqui a parada dos dados bancários, que depois que acabar esse vídeo eu vou deletar essa parte aqui, porque daí se mole. Tem a parte aqui do livro que eu tô lendo, como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu gosto de ler livro e ir fazendo anotações. A cada capítulo que eu acabo do livro, eu vou lá e faço uma anotação do que mais me chamou atenção. Então, tem isso aqui também, e aí tem algumas paradas da dermatologista, algumas diretrizes pra histórias, enfim, gente. E aí que fica a parte de ajustes. Tem dois aplicativos aqui que eu vou mostrar pra vocês, que a minha vida em questão de organização mudou completamente depois que eu comecei a usar. O primeiro foi o Google Agenda. Ele, pra mim, é perfeito demais. Eu já até indiquei ele pra vocês, enfim. E eu gosto de usar ele no celular assim, sempre mostrando, de três em três dias, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Eu sei que pra vocês, pra quem não tá acostumado, pode parecer uma loucura vocês verem esse monte de coisa aqui. Mas, depois que você começa a usar, eu comecei a usar no computador, e depois eu fui aos poucos usando no celular, e hoje em dia, ele é meu norte pra qualquer coisa. Qualquer coisa que me perguntam, eu tenho que abrir aqui pra saber se eu posso, se eu não posso. Você bota assim, ó, e você consegue olhar o mês inteiro. E eu uso ele também pra poder... Aqui, ó, vou deixar só a agenda do YouTube. Que aí eu uso pra me programar nos vídeos, tá vendo? Os vídeos que eu tenho que postar, que tá aqui, programado aqui, ó, já tá com editor. Enfim, eu vou me programando os vídeos do canal usando o Google Agenda. Enfim, gente, ele é muito bom, vocês quiserem, sei lá, dar mais uma pesquisada na internet, ou quiserem que eu mostre mais como eu uso a agenda, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só falando sobre o Google Agenda. Jogando aqui pro lado, agora aqui que é o samba do crioulo doido, porque eu arrumo, mas eu arrumo numa organização que só eu entendo. Então, vamos lá. Aqui, primeiro, as redes sociais, né, tem o YouTube, aplicativo do YouTube, tem esse YouTube Studio, que é aqui onde eu consigo ver a parte do Analytics, enfim. Essa parte aqui é mais pra criador de conteúdo. Tem o Pinterest, que eu uso bastante, o Twitter, que vocês estão vendo que eu quase não uso, porque ele tá até aqui como... tá na nuvem, né? E esse é o bom. Eu não sei se o Samsung tem, outros celulares têm, mas a Apple tem isso, né? A gente consegue deixar alguns aplicativos na nuvem, e aí a gente não perde as informações e o login dele. A hora que eu quiser, vamos lá. Eu clico aqui no Twitter e ele vai começar a baixar, entendeu? Mas eu vou parar aqui, porque eu não quero baixar ele aqui. Enfim, Twitter, TikTok e o Zoom, que eu costumo usar pra fazer reunião de trabalho. Também o curso de inglês que eu faço com a Speak, que eu também faço através do Zoom. Tem o Telegram, que é onde eu falo com vocês lá, a galera do grupo do Telegram. Eu sei que não é uma coisa que eu tenho alimentado com muita frequência, porque, enfim, gente, é muita coisa pra fazer. Não tenho conseguido me dedicar tanto ao grupo do Telegram, mas vai vir uma novidade por aí em relação a isso, que eu vou falar mais pra frente. Tem aqui o Clubhouse, que eu baixei na época. Usei, mas usei poucas vezes. Ele tá até na nuvem, que eu não tenho o hábito de usar a Clubhouse. Tem o Facebook, que tá aqui. Eu não uso o Facebook, mas o aplicativo fica aqui, porque tem alguns logins. Tipo, o meu Spotify é logado com o meu Facebook. Às vezes tem algumas coisas que eu quero fazer no Instagram. Tem que estar logado no Facebook. Então, eu deixei esse aplicativo aqui pra... Era um saco. Toda vez eu tinha que baixar e tirar. Pra baixar, então eu deixei ele aqui mesmo não usando. Aqui são os aplicativos de edição, que eu vou falar mais pro final. Mobilidade, que são alguns aplicativos que eu uso aqui. O que eu uso com mais frequência é o Uber. E tem o Google Maps, né? Que é pra poder saber questão de lugar, enfim. É uma ótima pra quando você tá num lugar diferente, ou você tá viajando. Você clica nele, aí você bota, tipo, ver próximos, mercados próximos. E aí ele vai mostrar os mercados próximos de você. Ah, farmácia, enfim. Eu gosto muito disso pra me localizar. Dependendo de onde eu tô, saber onde tem, sei lá, de repente um mercado, uma farmácia. Essas que eu tenho ido muito pra São Paulo. Tem uma novidade por aí. Eu não sei se eu já vou ter contado depois desse vídeo ou não. Mas, enfim. Uma novidade aí em relação a São Paulo. E aí tem 99, que eu uso pouco. Tá até na nuvem. Tem o bike do Itaú, que eu usava muito. Mas eu não sei porquê. O Itaú tirou todas as estações de bicicleta que tinham próximos aqui da minha casa. Então, eu cancelei o plano e ele tá aqui na nuvem. Falar nisso, eu vou até... Vou deletar, porque não tem mais. Não tô usando mais. Aqui tem alguns aplicativos de banco que eu uso. Guia Bolso. Esse aplicativo é muito bom pra organizar suas finanças. Gente, ele é perfeito. Você consegue logar o seu banco dentro dele. Ele baixa os dados do seu banco. E aí você consegue programar dentro dele. Tipo, você consegue se planejar. Tipo, mês que vem eu quero gastar X reais com mercado, X reais com transporte, tantos reais com saída. Você programa dentro dele. E aí, se você programa, sei lá, vou chutar aqui. Ah, eu quero gastar só 100 reais de transporte no mês que vem. E aí, fica lá. Conforme você vai gastando, vai enchendo a barrinha da parte de transporte. E aí, quando chega nos 100 reais, aí você sabe que você já chegou na sua cota ali, que você se limitou pra isso. E aí você vai ver que depois daquilo tá fora do seu planejamento. Com ele, você consegue ver quanto você gasta com mercado, quanto que você gasta comendo fora, quanto que você gasta com delivery, quanto que você gasta de moradia, com farmácia, porque ele já separa tudo pra você. Enfim, muito bom se você aí ainda faz na planilha do Excel, faz a mão, faz no papel. Eu sugiro você testar esse aplicativo aqui, que ele é muito bom. Guia Bolsa. Aqui é o meu vivo, que é o meu plano de celular. Aqui tem Nubank, Santander, tem essa parada do Wallet aqui, da Apple. Banco Inter, Habitação da Caixa, enfim, que é da minha casa. Tem o PicPay, que são os bancos que eu uso. Agora, diversos. Enfim, gente, aqui é tudo que eu não uso. Praticamente tudo que tá aqui dentro, eu não... Ah, o Climatempo eu deixo aqui escondido, mas é porque eu não uso aqui, eu uso ele lá naquela tela inicial. O restante aqui, Safari, gravador de voz, Buscar, nada disso eu uso, então deixa ele ali. Vídeos, que são os que eu mais uso, né? Que é Netflix, Prime Video e Google Play. Aqui, trabalho, vamos lá, gente. Agora é o segundo aplicativo que mudou a minha vida, que é esse aqui, é o Trello. Esse aplicativo aqui me ajudou muito na questão de organização, junto com o Google Agenda. Aqui eu tenho, tipo, ó, YouTube, só pra mostrar por alto pra vocês aqui, coisas do canal, deixa eu ver aqui, fazer o tema de vídeo. Todos os vídeos que vocês me dão ideia de vídeo, tipo, ah, tchau, grava vídeo não sei o quê e tal, tênis de até 100 reais aqui, ó, eu boto aqui, e aí eu vou botando aqui as ideias todas que vocês vão me dando, e vou botando tudo aqui. Conforme eu vou vendo pra gravar os vídeos do canal, aí eu pego as ideias que vocês me deram e boto aqui pra fazer roteiro. Aí eu boto aqui, ó, 10 dicas pra te ajudar a deixar o seu cabelo crescer. Isso aí foi uma coisa que vocês me pediram, dicas pra deixar o cabelo crescer. Eu abro e vou fazendo o roteiro pra poder gravar. Depois que eu faço roteiro, eu boto aqui, ó, gravar. E aí são os vídeos que eu já fiz roteiro e tenho que gravar. Depois de gravado, quando eu mando pro editor, eu jogo pra cá. E aí, depois que ele edita, eu jogo ele pra cá, os vídeos. Gente, isso é perfeito, me ajudou demais. Eu mostrei em relação ao YouTube, mas eu faço algo parecido pro Instagram. Tem algumas anotações aqui, gerais, que eu faço. Editor, Vitor, é uma parte que eu tenho com o editor, que é de tudo que eu vou mandando pra ele. Enfim, a gente vai se organizando por aqui. Tem de alguns jobs, trabalhos, quando as empresas me contratam, eu boto aqui dentro e aí vejo tudo que eu tenho que entregar. Tenho que entregar vídeo no YouTube, ou um Reels, ou um Feed, ou Stories, enfim, fica tudo ali. Quando que ela vai pagar, enfim, eu organizo tudo dentro aqui de jobs. Califórnia. É um spoiler que tá aqui, não sei por que que tá aqui. Enfim, fica no ar. E tem aqui também afiliados, que são algumas empresas que eu sou... que eu já fiz. Hoje em dia eu já nem tenho. Só que eu posso até tirar daqui, porque eu já nem trabalho mais com empresa, com afiliado. Mas, enfim, é o Trello, você leva pra sua realidade, você pode se organizar aí, beleza? Outra coisa também é o OneDrive, que é o que eu uso, que é conectado com o meu computador. Então, eu consigo ver tudo que tá dentro do meu computador pelo esse aplicativo do OneDrive. Amazon Alexa, que é o aplicativo da Alexa, beleza. Esse Hype Beast é um aplicativo muito bom. É um site de moda gringa. Então, eu gosto de olhar ali pra ficar, às vezes, ligado no que tá acontecendo, lançamento de tênis, nova coleção de alguma grife. Enfim, ele é muito bom pra isso. Ele é um... Se eu não me engano, ele é um aplicativo de uma... De um blog. Não é um blog, é uma plataforma de moda que tem esse aplicativo. Enfim, eles centralizam tudo aqui. É muito bom. Google Tradutor, esse aplicativo aqui da Bíblia, que eu gosto muito dele, tanto por conta de ler a Bíblia aqui, né? E também tem alguns planos aqui que eu gosto muito, ó. Planos de leitura, ó. Aí, você... Eu já fiz vários aqui, ó. Meus planos. Planos que eu já li, ó. Já completei 10 planos. Vou abrir um aqui aleatório pra vocês verem. Maneiras de renovar... Sete maneiras de renovar a sua mente. E aí, ó. Eu fiz até junto com a minha irmã. Você pode fazer junto com alguém. Você é na tua casa, ela é na dela. E aí, você clica. Aí, tipo, tem a devocional, que é tipo um texto falando sobre... É, ó. Primeiro passo. Pare de esperar por um milagre externo para mudar de ideia. E aí, fala sobre isso aqui e tal. Enfim, um texto falando sobre isso. E aí, depois, tem alguns textos da Bíblia que embasaram esse texto aqui que foi essa devocional. E aí, ó. Josué 1, 8. Aí, você clica. Já vai direto pro texto. Aí, você lê. Enfim. Aí, conforme você vai completando, você vai ticando. É porque eu já completei. Então, já tá tudo ticado. E aí, passa pro próximo dia. Enfim, muito bom. Pra quem gosta de aplicativos de leitura, esse aqui é muito legal. Esse plano aqui. E são, ó. Olha só. Sete dias. São planos curtinhos. Tá vendo? E aí, é isso. Gosto muito desse aplicativo. Uso muito ele. Esse aqui de saúde. Não uso de compras. Tem o Rappi, iFood e Amazon que são os que eu mais uso. Saúde. Esse aqui é um aplicativo de corrida. Ele é muito bom. Eu gosto dele. Que é... Enfim. Ele marca a quilometragem. Quantos quilômetros você correu por hora. Você consegue colocar qual tênis você usou. E aí, você vai fazendo. Tá vendo? Nike Revolution 5. Que é o tênis que eu costumo usar pra correr. E aí, no final da corrida, ele te dá. Tanto no mapa quanto que você correu. Ele dá também a quilometragem. Bem legal. Pra galera que gosta de correr, eu gosto de usar esse aqui. Tem vários, mas eu gosto de usar esse. Esse aqui que é o aplicativo da academia. Esse aqui que é o aplicativo de Tabata. Ele é muito bom. Porque tem alguns treinos, às vezes, que a gente vai fazer. E que tem que... Sei lá. São 30 minutos executando o exercício. E 10 minutos descansando. E aí, pra não ter que ficar olhando no relógio. Eu boto aqui. E aí, ele vai no fone. E ele fala. Tipo, ah, começa o treino. E aí, você começa a treinar. E ele, ah, para o treino. Você para. Descansa. E quando acaba o descanso, ele fala pra você voltar a treinar. Então, enfim. É melhor que você ficar olhando toda hora o relógio. Ou o celular. Enfim. Eu gosto bastante desse aplicativo aqui pra Tabata também. Galera de CrossFit vai entender o que eu tô falando. Mas tem alguns treinos de academia também que você usa. Essa questão de você fazer não por repetição. Mas por tempo. Entendeu? Você faz o exercício por 30 segundos e descansa 20. E aí, você faz isso, sei lá. 4 vezes. Basicamente isso. Próximo. A calculadora. Que eu já deixo aqui na tela. O Instagram. Que eu uso muito. Então, já deixo aqui na tela. E esse outro aplicativo. Que é o OrbiBus. Que é de passageiro. Que é o aplicativo de ônibus aqui do condomínio. Eu já falei pra vocês, né. No vídeo que eu fiz o tour aqui. Falei quanto que eu pago de aluguel. Que aqui o condomínio tem ônibus pro Rio de Janeiro inteiro. E aí, ó. Dentro desse aplicativo aqui. Eu consigo ver os horários. Tá vendo? Eu vejo o horário do ônibus. O dia. O dia não, né. Porque tem durante a semana e final de semana. Ali pro lado não tem nada. Aqui embaixo eu desligar. WhatsApp. Spotify. Que é o que eu uso pra ouvir música. E a câmera. Agora, bora pra parte de aplicativos de edição. Que é o que vocês mais me perguntam. Eu uso o Uno. Esse aplicativo aqui, gente. Ele é muito bom pra você organizar feed. Vou até abrir aqui pra vocês. Ele ajuda a organizar o feed. Esse aqui que tá com o simbolozinho aqui do Instagram. Tá vendo? De branco. São as fotos que eu já postei. E aí, aqui pra cima. São as fotos que eu ainda não postei. Ó. Dessa aqui pra lá. E aí, eu consigo organizar. Tipo, ah. Essa foto aqui. Eu não gostei dela aqui, não. Eu acho que eu vou postar ela mais pra cá. E aí, tá vendo? Eu vou organizando aqui. E vou vendo como que eu acho que a arrumação do feed fica numa cor legal. E aí, depois, eu consigo deixar ela toda aqui dentro. Consigo já deixar tudo certinho aqui. Se eu for postar um carrossel, já fica tudo aqui no carrossel. Às vezes, ele demora um pouquinho a carregar. Tá vendo? Ó. O dia que eu postar essa foto, eu vou postar um carrossel. Que eu vou postar essa e essa aqui do lado. Tá vendo? Vou postar as duas. Aí, no dia que eu for postar, é só eu clicar nessa setinha aqui embaixo. Ó. Share. Eu clico aqui. Publicar no Instagram. E aí, vai jogar direto lá pro Instagram. Enfim. Eu gosto muito desse aplicativo aqui pra organizar feed. Face Tune, que é, né, às vezes a gente usa. É bom pra tirar uma espinha, uma marca ali, de, de, sei lá, uma olheira. Eu uso Face Tune, às vezes, pra tirar algumas coisas. Lightroom, que é o aplicativo que eu mais uso. Esse aqui, eu não vivo sem, pra corrigir cor. Eu gosto dele pra corrigir cor. É o que eu mais uso. Porque, às vezes, é... Sabe o que dá aquela tonalidade legal nas fotos? É o Lightroom que eu uso. Esse aqui, Cut Stories. Às vezes, quando eu gravo um vídeo, ao invés de eu gravar direto nos Stories, Eu gravo na câmera do celular. E aí, pra jogar nos Stories, eu venho aqui e aí eu jogo o vídeo aqui dentro. E ele mesmo já corta o vídeo em 15 segundos pra eu poder subir lá no Instagram. Ele ajuda bastante. Esse aqui, One Fold, quase não uso. Não sei o que tá aqui ainda. InShot é o aplicativo que eu uso pra editar vídeo no celular. Retouch. Gente, esse aplicativo aqui, ele é... Ele faz milagre. Deixa eu abrir um aqui rapidinho. Tipo, ó, essa foto aqui, tá vendo? Tem uma pessoa aqui na praia. Aí, tipo, cara, eu não quero uma pessoa na minha foto. Eu quero um mar sem nada. E aí, eu venho nesse aplicativo aqui, ó. Reparação rápida. E vou ali, ó. Marco a pessoa. Gente, é isso. É milagre. Ele faz milagre. A maioria das blogueiras usa isso daqui tudo pra tirar o povo das fotos. Canva, né? Quem nunca usou Canva pra fazer arte? Esse aplicativo aqui é muito bom. PixArt, não uso tanto. Na verdade, eu ainda não aprendi a mexer nele. Eu tenho um pouco de preguiça, mas dá pra fazer muita edição legal com PixArt. Aqui pro lado são uns que vocês veem que a maioria tá na nuvem, porque eu não costumo usar. Enfim, gente. Esse aqui são os aplicativos de edição que eu uso, mas os que eu mais uso é Lightroom, Facebook e o Retouch. São os que eu uso sempre. Beleza? Então, se vocês quiserem um vídeo que eu mostre como eu edito as minhas fotos, como que eu faço meu preset, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo pra vocês. Mas eu acho que foi isso, gente. Se você usa algum desses aplicativos, deixa aqui embaixo. Se tem algum aplicativo que você acha muito bom que eu deveria usar e eu não uso, me indica que eu gosto sempre de conhecer aplicativo. E eu faço isso. Baixo, às vezes fica na nuvem. Um belo dia eu pego e uso e é assim. Me conta aqui nos comentários qual que você acha que vale a pena. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Essa palavra que tá aparecendo aqui na tela, você comenta ela nos comentários que quem vai escolher a palavra de hoje vai ser o Vitor, porque eu estou sem criatividade pra palavra de hoje. Então, Vitor, escolhe a palavra aí, comenta essa palavra aqui nos comentários que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. E isso me ajuda muito, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!